Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Movimento Todos pela Construção. Meu nome é Janaína Velar e eu sou da Eto Soluções, o Movimento Todos pela Construção é uma iniciativa da Eto Soluções, da Associação Brasileira de Cimento Portland, ISNIC, SEBRAE Nacional, ConstruLiga e também da ConstruLearn, Join Eto, que é um parceiro que nasceu do Movimento Todos pela Construção. Hoje nós vamos falar sobre o mercado azul na construção civil, quais as oportunidades que o mercado azul oferece. E para isso nós vamos contar com a palestrante Luíse, do SEBRAE. Luíse, muito bom dia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade em poder participar conosco desse evento, desse projeto que tem a ideia, que vem construindo 100 cursos online, gratuitos, num período recorde de tempo, né? E temos aí grandes, grandes novidades à frente para a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradecida. Bom, bom dia a todos e muito obrigada por essa oportunidade. Parabéns ao Movimento pela Construção, por essa iniciativa, né? E eu acho super, né? Válido nesse momento e sempre, né? Acho que a gente pegou agora o hábito de conversar e de trazer assuntos e temas que são importantes e relevantes à tona para todo mundo. Então, eu acho muito boa essa iniciativa. Parabéns a vocês e obrigada por essa oportunidade. Com certeza, Luiz. Então, fique à vontade para poder falar sobre esse mercado azul na construção civil. Bom curso para todos. Obrigada. Olá, bom dia. Então, hoje eu vou conversar com vocês, eu vou apresentar o mercado azul para vocês. E aí, o que é o mercado azul, né? O mercado azul é uma solução do Sebrae. Ela foi desenvolvida, nós começamos esse desenvolvimento em 2018. E aí, fizemos várias pesquisas em interação com clientes. E qual é o objetivo do mercado azul? O que é o objetivo do mercado azul? O mercado azul é uma vitrine digital de negócios para os empreendedores brasileiros. Por que é uma vitrine digital? Ele é uma vitrine porque dentro do mercado azul, o cliente, ele não... O mercado azul não é um e-commerce. Não é para você vender, é para você apresentar a sua empresa. É como se fosse um grande catálogo digital dos pequenos negócios no Brasil. E aqui, a foto, a imagem do nosso site, do mercado azul. E aí, para quem que é o mercado azul? O mercado azul, ele foi criado para os pequenos negócios brasileiros. Ele é para o MEI, ele é para a micro, pequena empresa, e para as empresas de pequeno porte. Porém, nesse momento que nós estamos passando, né? Agora, o que está acontecendo? Nós também estamos trazendo para dentro do mercado azul grandes empresas. Por quê? Porque essas grandes empresas, elas podem fornecer produtos e serviços para a pequena empresa. Então, nesse momento, nós também estamos aceitando grandes empresas anunciando dentro do mercado azul. E aí, por que, né? A gente, nessa pesquisa, por que a gente criou o mercado azul? Porque nós fizemos uma pesquisa e vimos que apenas 27% das pequenas empresas aparecem nas buscas do Google. Ou seja, 73% dos pequenos negócios nem aparecem nas buscas da página do Google. Por quê? Porque elas não têm uma página construída na internet, não construíram uma estratégia. Então, isso nos trouxe ainda mais verificar, né? E validar essa ideia nossa de construir o mercado azul. E aí, qual é a dor do nosso cliente, né? Quando a gente fala da questão de aparecer na internet, de estar presente nas buscas. Nesse momento, agora, nós estamos passando. Por exemplo, eu que sou uma consumidora. Onde é que eu encontro meus fornecedores? Eu vou lá no Google e digito o que eu preciso e busco esses fornecedores. Porque eu quero sair o mínimo possível da minha casa. E quero que as pessoas tragam os produtos e serviços na minha casa. Ou então, que eu ligue, comente e passo lá só para pegar aquele produto. Então, eu quero a praticidade e quanto mais próximo da minha casa, melhor para mim. Então, eu quero e busco tudo, quase tudo, nos sites de busca. E aí, a gente vê. Qual a principal dificuldade do pequeno negócio na hora de anunciar, de levar o negócio dele para a internet? Primeiro, a maior dificuldade dele é dinheiro para investir. Ele sempre acha que precisa de muito dinheiro para investir, que é complicado. Ele não conhece essas novas tecnologias. Tem pouca familiaridade com as novas tecnologias. Eu sei que a área de vocês, né? Hoje, ela está trabalhando muito bem com as mídias digitais. Está divulgando bem. Mas nós temos um perfil muito grande de clientes dentro do Sebrae. E a gente viu que a maioria deles não tem presença no ambiente digital. E a gente tinha que fazer alguma coisa. Até porque é missão do Sebrae preparar, apoiar a pequena empresa para entrar também nesse ambiente digital. E o Mercado Azul foi criado exatamente para inserir as pequenas empresas. É o primeiro passo para a pequena empresa entrar nesse ambiente digital. Para ela poder se familiarizar com esse ambiente digital. Então, por isso que ele é uma vitrine, que é para ela anunciar. Não é ainda um ambiente de venda que exige um pouco mais de maturidade, controles maiores para a pequena empresa. Então, é o primeiro passo da pequena empresa nesse ambiente digital. A gente quer que seja o conhecimento, o amadurecimento dela passe para dentro dessa nossa solução, que é o Mercado Azul. E aí, a solução Mercado Azul. O que é essa solução, o Mercado Azul? Então, o Mercado Azul, ele veio para trazer as pequenas empresas para o ambiente digital. Ele é gratuito para todas as empresas. Essa é a proposta nossa do Sebrae, para o Mercado Azul. É fácil de usar. Vocês vão verificar que eu vou apresentar para vocês as telinhas. Então, ele é bem fácil de usar. Ele é democrático, porque ele abraça os pequenos negócios. Agora, a gente também está trazendo os grandes fornecedores para dentro do Mercado Azul. A gente também está fazendo parceria com grandes empresas para facilitar o acesso dos pequenos negócios a esse ambiente digital. Para também abrir novos mercados para as pequenas empresas nesse ambiente digital. Então, a gente está buscando tudo isso. Essa é a nossa busca constante, todos os dias dentro do Sebrae. Ele é democrático e é responsivo. O que é responsivo? O Mercado Azul, ele não é um aplicativo. O Mercado Azul, ele é um site que funciona no computador e funciona também no celular. Então, por isso que a gente diz que ele é responsivo. Ele funciona nos dois lugares. Ele não é aplicativo. Se você quer consultar o Mercado Azul, você entra em mercadoazul.sebrae.com.br. E aí, você entra dentro do Mercado Azul. Você acessa o Mercado Azul. E aí, a pergunta é o que eu posso fazer lá dentro do Mercado Azul, né? Então, dentro do Mercado Azul, hoje, o que você pode fazer? Hoje, dentro do Mercado Azul, você que é um empreendedor, um empresário, você pode buscar fornecedores e você também pode anunciar a sua empresa. Eu posso fazer um anúncio da minha empresa? Pode. Ah, Luiz, eu posso fazer anúncio dos meus produtos? Pode. Quantos anúncios eu posso fazer? Quantos você quiser. Então, não existe um número limitado de anúncios que a empresa pode fazer dentro do Mercado Azul. Então, é, você faz quantos anúncios você quiser dentro do Mercado Azul. E também, preparar esse anúncio, pensar nas fotos que você vai utilizar desse anúncio. Tudo isso é muito importante para o ambiente digital. A gente saber trabalhar bem, como é que é esse primeiro passo nosso para entrar dentro da internet, para estar ali vendendo o meu produto, o meu serviço dentro da internet. E aí, quais são as outras funcionalidades? Dentro do Mercado Azul, quando eu faço um anúncio, eu posso colocar até oito fotos por anúncio. Então, se eu sou um pintor, eu posso colocar imagens de casas ou de serviços que eu já fiz, né? Eu posso colocar fotos de imagens de natureza, quando eu trabalho também com tintas, com coisas diferenciadas. Eu posso botar ambientes decorados, se eu sou um arquiteto. Eu posso colocar reformas de casa, se eu sou um engenheiro, o antes e o depois. Então, explorar as fotos é muito importante para o ambiente digital, né? Principalmente quando se trata de uma vitrine digital. Se é uma vitrine, é para eu mostrar o que eu já fiz, o que eu tenho de melhor, né? E aí, as funcionalidades que a gente tem dentro do Mercado Azul. Primeiro, que dentro do Mercado Azul, você tem contato direto com os seus clientes. Você pode colocar todas as suas redes sociais lá dentro do Mercado Azul. Ah, Luiz, eu tenho WhatsApp. Eu posso colocar pode, deve. É um dos canais mais utilizados hoje em dia. Se você colocar o seu WhatsApp lá dentro do Mercado Azul, quando o cliente clicar, ele já fala direto com você. Primeiro, ele recebe uma mensagem. Viu seu contato pelo Mercado Azul. E aí, você já pode começar a conversar com ele. Você pode já ligar para aquele telefone do cliente. Você pode ver outros trabalhos que tem. Se ele colocou o Facebook, se ele colocou o Instagram, se ele colocou o YouTube, se ele tem LinkedIn. Você pode colocar todas as suas informações ali dentro do Mercado Azul para que o cliente tenha acesso, tá? Outra vantagem é que o anúncio que você faz no Mercado Azul, você pode compartilhar esse anúncio, pode divulgá-lo nas suas redes sociais. Então, você pega o anúncio e pode colocar esse anúncio no seu Facebook, no seu Instagram, no LinkedIn. Então, você pode fazer isso, pode divulgar essas oportunidades. Um outro detalhe muito legal é que a qualquer momento você fez um anúncio do Mercado Azul, você pode entrar e fazer alterações nesse anúncio. Eu posso trocar imagens. Eu posso... Ah, eu mudei meu telefone. Eu posso alterar? Pode. Eu posso colocar outro telefone? Pode colocar. Pode acrescentar. Então, isso é muito legal também. Você pode colocar os dias e horários de funcionamento do seu negócio, qual o horário que você atende. Você pode inserir o preço dos produtos. Lá dentro do Mercado Azul também tem avaliação do anúncio. Você pode avaliar com texto. Você pode inserir promoções exclusivas no ambiente do Mercado Azul. E para essas promoções, você pode colocar um prazo determinado. Essa promoção, eu vou fazer essa promoção. Ela começa hoje, dia 20 de maio, vai só até dia 20 de junho. Esse preço especial para esse período. Então, eu posso fazer uma promoção especial dentro do Mercado Azul. E também agora, a gente está oferecendo acesso a meios de pagamento dentro do Mercado Azul. É uma parceria nossa com a CELO. Daqui a pouco, eu vou explicar com mais detalhes para vocês. E aqui, o modelo de um anúncio que a gente tem. E aí, vocês veem que aqui tem o nome da empresa. Tem também o preço do produto ou serviço. Tem a possibilidade de divulgar o anúncio nas redes sociais. Tem os dados do cliente, se a empresa é formalizada, se ela não é formalizada. Tem um texto onde você pode descrever o seu produto, o seu serviço. Então, isso é bem importante. Você está inserindo essa informação. Um outro detalhe é que, por exemplo, se eu sou um pedreiro, um carpinteiro, não interessa onde eu moro. Eu não preciso divulgar o endereço da minha empresa. E aqui tem no Mercado Azul a opção de não divulgar o endereço do seu negócio, mas divulgar a área de atuação. Ou seja, aonde eu quero atender com o meu serviço. Onde eu quero vender o meu produto. Então, você escolhe as regiões que você quer vender o seu produto. Então, você pode inserir isso também no seu anúncio. Que é a área de atuação da sua empresa, do seu negócio. E aqui as categorias que o Mercado Azul trabalha. Hoje, o Mercado Azul, a gente trabalha com diversas categorias. São mais de 20. São 27 categorias que nós temos dentro do Mercado Azul. Então, além dessas categorias, dentro de cada categoria... Dentro de cada categoria, a gente também tem subcategorias. E aqui eu nominei e destaquei duas categorias que têm muito a ver, né, com... Hoje, com essa nossa conversa. Então, material de construção e ferramentas. É uma categoria do Mercado Azul. E temos várias outras subcategorias. E dentro dessa categoria de materiais de construção e ferramentas, também tem serviços e profissionais. Então, vocês vão poder verificar e fazer esse anúncio no melhor lugar que vocês acharem para colocar a oportunidade do seu negócio, tá? Então, hoje, dentro do Mercado Azul, nós temos 97 empresas cadastradas da área de materiais de construção e ferramentas. Então, temos bastante gente cadastrada. Lembrando que o Mercado Azul, a gente iniciou o trabalho em agosto de 2018, o lançamento, mas a gente não divulgou para ninguém. E, por conta dessa oportunidade do Covid e tudo mais, o Sebrae abriu e lançou para o Brasil todo o Mercado Azul. Então, o Mercado Azul foi lançado agora em março. E da área de casa, móveis e construção, nós temos 356 empresas cadastradas. Então, anúncios, eu acredito que a gente deve ter em torno de 600, 700 anúncios. Porque, às vezes, uma mesma empresa faz dois, três anúncios, às vezes quatro anúncios. Então, aí fica a critério de vocês. Mas a gente tem bastante anúncios da área de casa, móveis e decoração. E é um dos setores que a gente mais tem anúncios. Claro que tem alimentos e bebidas, que é campeão. Tanto de anúncios, quanto de buscas de produtos, né? São dos produtos mais buscados. E uma coisa que é interessante é que a gente recebe muito recado de clientes pedindo, por exemplo, chamando fornecedores de outros estados. Que eles entraram lá dentro do Mercado Azul e não encontraram fornecedores de alguns estados. A gente está com pouco fornecedor, principalmente da região centro-oeste e da região norte. Então, se tiver alguém dessas regiões que esteja nos ouvindo, que, por favor, divulgue o Mercado Azul para os seus colegas, para que eles venham para dentro do Mercado Azul. Tá bem? E aqui, eu apresento para vocês uma das formas de você encontrar empresa no Mercado Azul. Eu posso encontrar na busca, aqui, logo na página de busca. E também posso no procurar empresas. Eu posso procurar empresas aqui, todas essas categorias. E aqui, quando eu faço essa busca, quando eu faço essa procura, eu tenho essa apresentação, que aparece a imagem de todas as empresas. E aqui, nossos filtros de busca que nós temos, né? Então, eu tenho por tipo, se é produto, se é serviço. Eu tenho por localidade. Eu tenho também por categoria. Então, eu tenho várias informações que eu posso ir selecionando esses clientes dentro do Mercado Azul, através dos filtros de busca. Eu posso ver anúncios mais recentes. Posso também, agora, procurar anúncios com promoção exclusiva. E ele aparece. Então, a gente tem essas oportunidades de aplicar esses filtros no Mercado Azul, além do ambiente de busca que sempre está aqui em cima. E aqui, um espaço que também é muito importante, né? Para vocês, que é... Ah, eu tenho dúvida do Mercado Azul. Onde é que eu encontro as dúvidas? Dentro do Mercado Azul, nós temos o FAC, que é o espaço das perguntas, as dúvidas mais frequentes dos clientes. Se você tiver dúvida, você pode entrar no Mercado Azul e ver lá o nosso FAC, que são as perguntas, né? O lugar de dúvida. O que você quer saber? Você pode ver as perguntas e as respostas que nós já temos lá para as dúvidas mais frequentes. Ou então, se tem alguma dúvida sua muito específica, você pode entrar e falar conosco por meio do Fale Conosco. Então, no Fale Conosco do Mercado Azul, você diz ali qual é a sua dúvida, qual é a sua sugestão. Isso, para mim, também é muito importante. E aí, eu quero frisar, porque eu sei que tem muita gente que é especialista, e vocês são especialistas nessa área de construção. Então, nós temos os tópicos de construção, né? Como eu mostrei anteriormente, né? Aqui na área de casa e construção. E também tem na área de casa, cama, mesa. Então, por favor, se vocês tiverem sugestão de subcategorias, de outros elementos para ficar mais rico, por favor, encaminhem para nós o meio do Fale Conosco. Que a gente está aqui buscando também sugestões de vocês, tá? E aqui, como é que eu anuncio no Mercado Azul, né? Como é que é, para... O que eu tenho que fazer para anunciar no Mercado Azul? Primeiro passo, são duas coisas que você precisa ter para anunciar no Mercado Azul. CPF e um e-mail. Por que tem que ter um e-mail? Porque o e-mail é o nosso contato, como a gente vai fazer contato com você, por e-mail ou pelo seu telefone. Então, você precisa ter também um telefone de contato, um e-mail e um CPF. Então, isso para nós é fundamental para que você possa entrar no Mercado Azul. E aqui, nós apresentamos, né? Como é que são essas três etapas? A primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar aqui. Anúncio grátis ou aqui no faça parte do Mercado Azul, aqui embaixo. Faça parte ou anuncie grátis. Aí você clicando aí... Se você já é um cliente do Sebrae, já tem o cadastro pronto, você já vai direto para fazer o anúncio. Se você nunca fez um anúncio no Mercado Azul, você vai cair nessa telinha. E aí você vai clicar aqui, ó. Cadastre-se agora. Tá? E aí você vai colocar os seus dados, né? Principalmente, como eu falei, o CPF, nome completo. E aí já vai vir para cá, para a nossa tela, do passo a passo de como é que é anunciar. São três etapas para anunciar no Mercado Azul, né? Na primeira etapa, o que é que você coloca? Geralmente, essa primeira etapa, ela vem quase toda preenchida, porque você já fez algumas entradas. Se você alguma vez foi atendido pelo Sebrae, traz os dados para cá, para essa primeira página. Então, já fica tudo ali, quase tudo preenchido. Você verifica se está tudo ok, se a informação está ok. Atualiza algum dado, às vezes o e-mail, às vezes o telefone. Acrescenta o WhatsApp. Então, é importante, né? E as informações. Aí, a informação quem? O anunciante. As imagens da empresa são muito importantes. Selecionar essas imagens. O horário de funcionamento, se vocês quiserem, puderem colocar. O endereço da empresa. E aí, é importante, no endereço da empresa, aquela história que eu falei com vocês. Vocês podem ou não divulgar o endereço da empresa, fica a critério de cada um. Não é obrigatório divulgar o endereço da sua empresa. O importante é você dizer qual é o local de atuação da sua empresa, tá? E é importante também colocar os contatos e as redes sociais, hoje em dia, né? Se você tiver alguma rede social, que também coloque aqui, dentro do Mercado Azul. E aqui, detalhes do anúncio. Na segunda etapa, a gente vai colocar... Agora, a gente já venceu a parte do cadastro. Agora, essa segunda etapa, ela fala o quê? É para você colocar o detalhe do seu produto e do seu serviço. Selecionar imagens, colocar preço, se for interessante, a forma de pagamento, se tem promoção. Então, aqui é esse ambiente que você vai divulgar. E muito importante é prestar atenção no texto. Ah, Luiz, eu também atuo com Get Ninja. Eu posso colocar ali? Pode. Não tem problema nenhum. Nós somos o Sebrae. Nosso objetivo aqui é ajudar, é apoiar vocês e colocar vocês... Fazer vocês aparecerem no site de busca da melhor forma possível. Nós estamos aqui para apoiar vocês, tá? E aqui, vencida a segunda etapa, nós vamos para a terceira etapa. O que é essa terceira etapa? Na terceira etapa, você vai fazer apenas o seguinte. Você vai dizer que tem... Você vai visualizar o seu anúncio, ver se ele está ok, se a imagem ficou bem colocada, se está tudo certinho. Dá uma conferida de como é que ficou a imagem do anúncio. E também escolher... Ah, olha, eu estou fazendo o meu anúncio hoje, dia 20 de maio. Ah, eu não quero publicar o meu anúncio hoje. Eu quero publicar o meu anúncio na sexta-feira. Não, eu só quero que esse anúncio vá para o ar. Eu ainda estou organizando a minha empresa e tal. Eu só quero que ele vá para o ar dia 1º de junho. Ok? Ok, não tem problema nenhum. Você pode colocar que o seu anúncio só vai para o ar dia 1º de junho. Sem problema. Um outro detalhe. O anúncio no Mercado Azul, ele tem duração. Ele fica disponível por seis meses lá no Mercado Azul. Ah, Luiz, depois de seis meses, meu anúncio some? Não. Depois de seis meses, o anúncio é apagado do Mercado Azul. Então, ele fica apagado. Você entra lá, porque você já é cadastrado no Mercado Azul. Você entra lá, clica no seu anúncio e ativa esse anúncio de novo. Por que o Sebrae fez isso? A gente não quer que, às vezes, a empresa fechou, mudou a asão social, ter com dados atualizados. A gente quer esses dados sempre atualizados. Sempre atualizados. Para nós é muito importante. Para nós, o Sebrae, e para quem quer comprar de você, quem quer comprar seu produto, seu serviço, é importante ter seu telefone atualizado, seu e-mail atualizado, suas redes sociais atualizadas. Então, isso é muito importante para nós e para o cliente que você pretende conquistar. Ter os seus dados sempre atualizados. Tá? E aqui? Quando eu termino de olhar meu anúncio, isso é muito importante. E o que a gente observou? Como a gente tem vários mecanismos por detrás, administrando e olhando como é que está, o caminho que o cliente faz dentro do Mercado Azul, o que a gente observou? Tem cliente que está esquecendo de publicar o anúncio. Porque para publicar o anúncio, você tem que confirmar, tem que ir até lá embaixo, nessa imagem, e confirmar o seu anúncio. E aceitar o termo de uso do Sebrae. O que é esse termo de uso? É a regra de como a gente funciona. Então, todo mundo, se você está no Facebook, se você está no LinkedIn, você tem que concordar com a regra, com os termos de uso daquele ambiente que você está utilizando. Então, aí está essa informação, esses dados, para vocês. Então, vocês precisam confirmar aqui essa informação. Tá bem? Para que o seu anúncio seja publicado lá no Mercado Azul. E aí, a gente vai mostrar alguns anúncios para vocês, de alguns clientes, né? Como é que ficaram esses anúncios. Aqui a gente tem a KS Tijolos. Aí, o modelo do anúncio, de como é que ele fez. Ele anunciou um produto dele, tá? E aí, muito cuidado quando a gente faz anúncio do produto, da imagem, a questão do... Quando for colocar o preço, se você vai colocar o preço, muito importante ser à vista, se você vende a prazo, porque isso também tem lá essa opção dentro do Mercado Azul, a sua forma, né? Como você vende. Então, é importante, se eu coloquei preço, se esse valor mudar, eu tenho que voltar lá no Mercado Azul e atualizar. Tem que lembrar disso, por conta da lei do consumidor. Se você colocou um produto e disse que é 30, daqui a um ano, né? Você reformou, daqui a seis meses, ele passou a ser 50 e você está lá 30, se o cliente viu 30, ele vai querer comprar por 30. Então, presta muita atenção nesses detalhes, tá bom? A gente tem que ter sempre muito cuidado. Aqui um outro perfil de anúncio, de perragem sob medida, onde ele coloca todos os dados, viu que ele colocou endereço, telefone, as redes sociais, para divulgar o contato. Ele colocou bastante informações aqui. Um outro anúncio, né? Que ele, tanto a consultoria de projetos, como também parcerias, reformas, né? Projetos de arquitetura e engenharia, também esse anúncio. Então, com informação, os telefones, o dia e horário de funcionamento. Então, está bem claro aqui as informações e o que ela faz, né? O que eles fazem. E aqui o Carlos, né? O plantão elétrico. Então, também bem legal o anúncio, bem chamativo, direto ao ponto. Também gostei bastante dessa chamada. E aqui, esse anúncio, ele colocou tudo o que ele faz. É porque eu tive que cortar uma parte do anúncio. E a gente precisa prestar atenção quando eu subo com uma imagem. Para qualquer anúncio que eu faça, para que a imagem não fique cortada. Porque uma parte do nome da empresa dele e do telefone ficou cortado aqui. Importante, gente, quando eu coloco um anúncio desse, é, eu coloco o telefone só 999-2121. Cuidado, porque eu tenho que colocar o prefixo. Qual a minha região? Ah, eu estou em Brasília, 61. Ah, eu estou em BH, em Belo Horizonte, é 31. Então, eu tenho que... Eu estou no Espírito Santo, 027. Então, tem que colocar esses dados. Porque o cliente tem que ter o seu código diário ali. Então, é importante também acrescentar a questão do código diário, também para o cliente, quando você coloca um recorte que tem o telefone. Então, a gente prestar atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença quando eu estou colocando o meu pé na internet. E aqui, para o Mercado Azul funcionar, como eu disse, a gente está buscando parcerias o tempo todo para o Mercado Azul, para trazer esses grandes parceiros para dentro do Mercado Azul, para facilitar o acesso de vocês a mercado, de todas as formas e abrir mercado para vocês. Essa é a nossa parte nesse... Nesse momento não, sempre. Porque pequena empresa sem mercado não existe. Então, a gente está sempre buscando essas parcerias. E quais são essas parcerias? A gente... Duas semanas atrás, a gente fez a parceria com a Cielo. E aí, o que a Cielo nos trouxe? O Superlink Cielo. O que é esse Superlink Cielo? Essas parcerias nossas, elas aparecem lá na terceira fase. Lembra quando você vai divulgar o seu anúncio? Você confirma, né? Que vai divulgar o seu anúncio no Mercado Azul, ela aparece ali. E não é obrigatório aceitar de jeito nenhum. Todas as nossas parcerias, elas estão ali, a gente está apresentando as pequenas empresas. Se elas querem ou não, ter a decisão da pequena empresa. E ela marca ali, se ela marcar não ter interesse, não aparece para ela mais. Então, essa parceria do Superlink Cielo, o que ele propicia? Você entrou lá, você disse que você tem interesse, você é levado até a página da Cielo, e eles vão te apresentar o Superlink Cielo. O que é o Superlink Cielo? O Superlink Cielo te oferta um link, você vai... Claro que esse produto, esse serviço, ele é pago, ele tem um valor, principalmente para pequenos negócios, não tem taxa de adesão, o Superlink Cielo. Então, você vai contratar. Por quê? Se eu quero vender um produto de serviço, e o cliente ligou, olha, eu vi aquele produto seu, eu quero comprar, como é que eu faço para pagar? E aí, você, se você tem o Superlink Cielo, você manda o link para o cliente, ele realiza o pagamento, e aí você já pode mandar entregar aquele produto. Importante que nessa parceria com a Cielo, o Superlink Cielo, se você quiser também trabalhar e contratar o loje, que a loje faz entrega do produto de serviço em qualquer lugar do Brasil. Você também pode contratar a loje para esse trabalho. Então, você contrata o Superlink e a loje, porque aí a empresa, o consumidor que comprar de você, ele pode fazer o pagamento online, sem estar perto de você, à distância, e pedir para entregar. E aí, você manda entregar o produto ou serviço na casa dele. Então, essa é uma ação dentro do Mercado Azul, e caso vocês tenham interesse, poderão contratar. E usar também dentro do Mercado Azul para algum produto ou serviço que vocês anunciam, tá bem? E fica, está à disposição de vocês. E aqui, como ele aparece, está na terceira página, né? E aí, aqui, como é que ele é divulgado para vocês, caso vocês tenham interesse em contratar. Se você tiver interesse em contratar, é só clicar no link, contrate agora, e aí você vai ser levado até a página do Superlink Cielo. E aqui, a outra parceria que nós fizemos, que tem tudo a ver com vocês. Eu quis até trazê-la para cá, conversei com o Banco do Brasil. Nós vamos subir essa parceria para a nossa página até sexta-feira, sexta-feira agora, mas eu quis trazer porque eu não podia perder essa oportunidade de falar dessa parceria para vocês. A equipe do Banco do Brasil está toda junto conosco nessa ação, que é o quê? É o Zapido. Então, a gente também tem a parceria do Zapido dentro do Mercado Azul. Ela entra até o final dessa semana. O que é essa plataforma Zapido? A plataforma Zapido, ela é do Banco do Brasil. É uma plataforma que faz o quê? Ela contrata serviços, prestadores de serviços, para prestar serviço em todas as agências, todos os imóveis do Banco do Brasil, do Brasil. Então, achei muito legal essa parceria nossa, como eu estou repostando, tem tudo a ver com vocês. É uma oportunidade muito boa. Para vocês terem ideia, o Banco do Brasil tem mais de 5 mil imóveis no Brasil. Então, são muitos imóveis com todo tipo de necessidade para a contratação. E é outra coisa, a prioridade é contratar local, localmente, esses serviços. Então, e quais são os segmentos que o Zapido está trabalhando? Que está contratando? Engenheiro, encanador, eletricista, pintor, chaveiro, gesseiro, vidraceiro, serralheiro, soldador, telhadista, pedreiro, estofador, maceneiro, transporte de carga, material de limpeza, material de escritório, comunicação visual, pessoal de limpeza e higienização, eletrodoméstico, máscara de pano. Então, tem todo o marcabouço. Tem até mais outras categorias que eles vão incluir aqui também para contratar da região para dar essa manutenção para as agências e para todos os imóveis do Banco do Brasil, de todo o Brasil. É super simples. O Zapido, como é que é? Lá naquela terceira fase do anúncio, se você tiver interesse, você clica aqui, tem interesse no Zapido, e aí nós vamos encaminhar seus dados para o Banco do Brasil, para o Zapido, para a equipe do Zapido, lá no Banco do Brasil, e eles vão contactá-lo, convidando vocês para poder participar da plataforma. O Zapido, na verdade, é um aplicativo que você vai colocar lá no seu celular para que você seja contratado. Você baixa o aplicativo, não tem custo nenhum para baixar o aplicativo, não tem custo nenhum para prestar serviço, você vai receber, e você recebe em até 24 horas. Uma outra coisa que eu conversei, ontem nós fizemos uma reunião com a equipe lá do Banco do Brasil, não precisa ter conta no Banco do Brasil, tá? Então, isso também é muito legal. Ah, eu não tenho conta, eu vou ter que abrir só para ser exato? Não. E o prazo de pagamento é o mesmo? É. Você prestou o serviço, levou a sua notinha, você vai receber, recebe em até 24 horas aquele valor daquele serviço que você prestou. E hoje, já me confessaram que o maior número, né, de pedidos deles, hoje, é para chaveiro, que agora é o tal de muitas chaves, então, um serviço muito chaveiro, gesseiro, eletricista, e cadê? Estofador também. Estofador também, eles têm pedido muito, e marceneiro para reparos. Então, tem muita contratação e muita oportunidade, está aqui disponível para vocês. E aí, agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui hoje, né, o mercadoazul.sebrae.com.br está à disposição de vocês. Nós aceitamos sugestão de melhoria, de categorias, de subcategorias, estamos aqui para apoiá-los no acesso ao mercado. Muito obrigada por essa oportunidade. Meu nome é Luiz, Luiz Alves Machado, sou, né, trabalho no Sebrae, e estou aqui também à disposição para vocês. E, se tiverem alguma pergunta, muito obrigada. Olá, Luiz, Parabéns pela apresentação, muito auto-explicativo, foi muito bom. Espero que o pessoal realmente possa interagir e buscar, né, essa ajuda que o Sebrae oferece. Nós temos algumas perguntas. A Eliane Taniguti quer saber. Luiz, muito bom dia. Gostei da plataforma. Uma dúvida. Como vocês, fugiu a pergunta dela. Como vocês fazem para regular o fornecedor que tem qualidade, seja no produto ou no serviço? tem avaliação. No Mercado Azul, você pode avaliar o produto, o serviço, né, o anúncio do produto ou serviço, e pode avaliar a empresa. Você avalia de zero a cinco estrelas, e também tem um texto para você poder avaliar aquela empresa. Você também pode escrever a sua avaliação ali. Então, fica... E essas empresas bem avaliadas, elas são... Elas aparecem primeiro nas buscas. Então, as empresas que têm o anúncio mais completo, e são anúncio mais completo, formalizada, né, com todos os dados, e bem avaliadas, elas aparecem primeiro nas buscas, no resultado de busca. Ok. O profissional que já está cadastrado em algum marketplace, assim, que não seja o Mercado Azul, ele pode, sim, se cadastrar em vários ao mesmo tempo? Claro e deve. Nesse momento, a gente tem que divulgar a empresa. Quem quer vender, tem que aparecer. Meu conselho é esse. Coloque-se, coloque conscientemente, presta muita atenção na sua capacidade de entrega, monitora esses ambientes, porque às vezes o cliente está te chamando no lugar, ou está reclamando, você tem que estar prestando atenção nisso, e responder aquele cliente, né? Mas, claro, nós pode colocar no Mercado Azul, é como, tem outras soluções, o GetNinja, como eu já falei, o Help, nós, no Sebrae, eu falei, nós estamos aqui para ajudar vocês, nós não estamos concorrendo com eles. O que a gente quer é que a gente precisa ensinar quem não está nesse mercado é entrar nesse mercado. Nós não queremos que a pequena empresa entre no Mercado Azul e pare ali, não, de jeito nenhum. Eu quero que ela comece no Mercado Azul e dali ela vá para o mundo. A gente quer que a gente que a pequena empresa cresça e apareça. Maravilha. E como as pessoas devem fazer um anúncio bem feito? O que é que você sugere para que esse anúncio seja realmente de chamar bastante atenção, que as pessoas realmente possam interagir e buscar esse trabalho? Principalmente, o anúncio, busca a imagem. Imagem vende, né? A gente fala, né? A gente precisa cuidar da imagem, escolher as fotos adequadas. Se eu vou colocar, se eu, olha, Luiz, eu não tenho imagem nenhuma, coloca logo da sua empresa, o nome da sua empresa, viu ali o anúncio do Carlos, né? O que ele fez? Pagou uma pessoa, fez um desenho do Carlos com um chapéuzinho. E está super legal, é uma forma acolhedora de anunciar seu produto e serviço, né? Então, ser criativo, escolher muito bem as imagens que eu vou colocar, que eu vou postar. importante colocar os dados, o telefone, lembrar de colocar o prefixo da localidade, colocar o seu endereço se for importante, se não, a área onde você atua, isso é muito importante, o seu horário de atendimento. Então, um chaveiro, eu não funciono de 8 às 18, eu posso, é muito estratégico de ser, que eu funciono 24 horas por dia, né? Para urgências e emergências, ainda mais num período como esse agora que a gente está passando, né? Então, colocar, prestar atenção no texto, no como é que eu estou escrevendo o texto, se o texto está correto, se as palavras estão escritas corretas. Então, esse texto tem que ter a palavra-chave do meu negócio. Por que essas palavras-chave são tão importantes? Porque quando eu busco no Google, eu busco também com palavras-chave. Se aquela palavra-chave que eu estou buscando tem no seu anúncio, o anúncio sobe, o seu anúncio aparece nas primeiras páginas. Então, isso é um cuidado que você tem que ter, né? Se você tem rede social, coloca a rede social lá. Se você tem WhatsApp, olha, é impossível ficar sem WhatsApp hoje em dia. coloca seu anúncio e dá destaque nisso. Ah, eu sou delivery, eu faço entrega lá. Então, coloque, dê destaque que você faz entrega. Então, coloque isso para o cliente quando abrir seu anúncio e ele resolver a vida dele. Ele não precisa ficar consultando muitas outras coisas. Leve a solução para o cliente. Está bem? É realmente, nesse momento, inclusive agora de pandemia, né? Todo mundo está usando muito esse trabalho de delivery. Todo mundo está precisando buscar material, fazendo compra. Tanto de vários tipos de produtos, né, Luiz? Alimentação, vestuário. Está tudo muito intensivo, muito rápido, muito na internet. Outra pergunta. Não sou formalizado. Posso anunciar no Mercado Azul? Pode, pode anunciar, sim, no Mercado Azul. Então, como eu disse, a porta de entrada para estar no Mercado Azul não é CNPJ. A porta de entrada para estar no Mercado Azul é o CPF. E a gente quer abraçar esses clientes também que existem, que não são formais, mas a gente precisa abraçar, porque eles precisam de acesso ao mercado. A gente precisa ajudar esses pequenos negócios para que eles cresçam e um dia se formalizem. Então, quem não é formalizado, pode também anunciar no Mercado Azul. Ok. Inclusive, esse pessoal que é informal, ele pode fornecer serviços para o Zapdo do Banco do Brasil, no caso? Também? Ah, sim. O Zapdo do Banco do Brasil, isso é bem importante. Obrigada por essa pergunta quem fez, né? A pessoa que não é formalizada, ela também pode fornecer serviços para o Banco do Brasil, para o Zapdo. Pode sim. Ele pode mostrar na plataforma do Zapdo. Ok. A Eliana fez uma pergunta legal aqui. quais os principais pecados capitais que devemos evitar no anúncio? Olha, o pecado para mim, o que eu vejo é cortar a foto, colocar a foto que não tem nada a ver com o que você faz, né? Então, escolher essa foto e escrever errado. Isso é muito ruim também, quando a pessoa escreve errado o produto, o serviço que ela vende. então assim, ah, mas poxa, eu não tenho certeza, como é que eu faço? Gente, escreve o texto lá no Google, se tiver alguma coisinha errada, ou no Word, ele vai dizer, pede alguém para conferir, pede alguém para ler o que você escreveu, para ver se ela entendeu o que você está querendo vender. Então, para mim, esses dois são os pecados principais, sabe? Que é a imagem e o texto. Se o texto não vender e a imagem, é difícil, sabe? E colocar o telefone, porque a pessoa, se ela quiser saber mais, ela precisa do seu telefone, você tem que colocar o telefone, e é o que eu falei, hoje em dia tem que ter o WhatsApp. Pecado, para mim, não são mais. Esses dois, para mim, já acabam, te tiram do mercado. Verdade. O Lincoln fez uma pergunta, vou ver se eu compreendi. Seria interessante, assim, ele quer saber do seu ponto de vista, né? Agregar serviços aos projetos de financiamento nas construções, nas construções, um exemplo, acho que na Caixa Econômica, que é isso que ele quer saber. Então, isso aí, essa sugestão dele, eu não atuo nessa área de serviços financeiros no SEBRAE, a gente tem a parceria com a Caixa, nós estamos nesse momento, principalmente, nós repostamos a parceria com a Caixa Econômica, eu não sei direito das linhas e dos segmentos que são priorizados para atendimento dessas linhas de crédito, mas eu posso levar, Janaína, depois você encaminha para mim, para eu levar para a nossa área de serviços financeiros, para que a gente possa verificar e se puder mandar o e-mail do Lincoln para nós, também seria muito interessante, para que a gente possa mandar uma resposta melhor para ele, tá? Ok, inclusive eu quero deixar aqui à disposição de todos, todas as dúvidas que vierem a surgir, podem encaminhar e-mail para nós, todos pela construção, arroba ethos.solutions, que nós vamos encaminhar as perguntas para você, tá, Luiz? E aí você vai retornando para as pessoas que tiverem dúvidas. Mais uma pergunta. Ainda, se ele quiser mandar a pergunta direto para o Fale Conosco do Mercado Azul, fique à vontade, também pode. Ah, excelente, então. Então fica mais um canal de contato aí com você, Luiz. Luiz, após esse cenário de pandemia, o que você enxerga de oportunidade para o mercado da construção civil? Nossa, eu vejo uma oportunidade. Maravilha. Eu estava até conversando com uma colega minha e eu falei, meu Deus do céu, tomara que quando passar esse período todo a minha casa esteja de pé. Essa é a minha esperança, porque assim, eu trabalho o dia todo, trabalho de segunda a sexta-feira, sábado é dia de compra, é de colocar roupa para lavar, é um monte de coisa. E eu nunca tinha trabalhado e também limpado e cuidado a minha casa e desinfetado a minha casa, porque é mais uma preocupação que a gente tem. Então, assim, você comete erros, por exemplo, já estraguei as fechaduras de casa toda, porque no começo no desespero desinfetar tudo, tá as quegras sanitaria e álcool 70%, 80% foi o que eu achei, acabou com verniz em volta da fechadura e com estampamento da fechadura. Aí você vai arrastar o móvel e eu acabei com o chão, com o chão da casa. Então, assim, eu vejo que as pessoas, como a gente, a maioria das pessoas está passando, né, por um processo de confinamento dentro de casa, quando sair dessa pandemia, o que eu quero é tornar a minha casa mais agradável, um ambiente melhor, mais prático. Por exemplo, eu descobri que o piso da minha cozinha não dá para continuar do jeito que está, que qualquer coisa suja, então, trocar o piso, botar uma outra cor, uma outra coisa mais fácil de limpar, entendeu? Então, assim, você vai vendo melhorias, arranhei muitas paredes, então, assim, vai ter um monte de melhorias, eu vou precisar colocar alguém dentro da minha casa para fazer esses ajustes, com certeza, porque eu não vou ficar com a minha casa desse jeito depois que passar a pandemia. E eu quero também, por exemplo, eu vi a minha cozinha, nós não temos máquina de lavar, nunca pensamos, eu nunca pensei em comprar, só que a gente está trabalhando de oito da manhã até dez horas da noite, tem dias que você vai mais tarde, dependendo das coisas que você tem que fazer, e ainda saindo, tem que lavar? Não. Então, vamos ver como é que corrige os armários montados da cozinha, coloca menos armário, encaixa uma máquina de lavar, então tudo isso é serviço para vocês, para tornar o ambiente da minha casa mais prático, vão precisar ajustar, porque eu trabalho, meu marido trabalha, a gente precisa ter, não sei se vai ter outras Covid, então precisa ajustar e ter um ambiente de trabalho que caiba nós dois, um lugar, e ajustar isso, chamar o marceneiro para ver como é que a gente organiza isso, organiza melhor o ambiente da nossa casa, para ela tornar um lugar mais fácil, mais prático, mais acolhedor para a gente viver, porque pode ocorrer de ter outras pandemias, e aí eu não sei como é que a gente vai ficar, né? Uma outra coisa que eu queria também chamar a atenção, Janaína, para vocês dessa área de construção, após a pandemia, o cuidado que vocês vão ter que ter com os protocolos de segurança para vocês mesmos e para os clientes que vocês vão atender, o uso de máscara, de luva, de proteção, mesmo passando, a gente tem que ter esse cuidado, porque se eu chego de qualquer jeito na casa de uma pessoa para prestar um serviço, a pessoa já se recolhe, talvez ela nem queira mais que uma parte, né? Da porta mesmo, talvez você não faça mais o serviço. Então, todos esses cuidados vão ser muito importantes, né? Eu vejo, assim, oportunidades, as pessoas vão, por exemplo, quem mora em apartamento, talvez pense em comprar uma casa, em reformar uma casa, porque tem filho e viu que ficar trancado dentro de um apartamento é complicado, né? Então, tudo isso vai ser, assim, vai ser objeto de muitas contratações para poder melhorar a casa e consertar os estragos que a gente fez durante esse período da pandemia, né? Estraguei o chão, as fechaduras da casa, acabei com os rejuntes do banheiro tudo, colocando produto químico, que você não sabe a quantidade, como é que bota, e com medo de estar tudo infectado, você bota muito produto químico que é para matar com tudo, né? Então, tudo isso são coisas que vocês precisam estar preparados e antenados porque essa oportunidade, se você não tiver lá onde a pessoa vai te buscar, na internet, você está fora do mercado, você vai continuar reclamando, né? É aquela história, uns vendem lenço e outros continuam chutando. Então, estar junto com essas empresas, empresas de material de construção, dizer, estou aqui, estou à disposição, vai surgir essas oportunidades, eu quero estar aqui para melhorar, todo mundo, acho que as pessoas vão viajar menos depois desse período da pandemia, vão ficar, e quando viajar vai ser para próximos, regiões próximas, ficar atendo também para reforma de pousada, de hotel, para pós, porque vai ser muito, por exemplo, eu não sei se eu vou mais pegar, né, a classe média brasileira e média alta e tudo mais, pegar avião e ficar viajando pelo mundo afora, porque a gente não sabe o risco que agora a gente está correndo, então, tudo isso você vai trazer mais para o local, então, vai gerar demanda de reformas, das pousadas, e tudo isso, as pessoas têm que estar antenadas com essas coisas, sabe? Então, assim, para quem, até não é muito a área de vocês, para quem é da área de alimentação, vê a questão das embalagens, então, tudo isso, é com, passa por vocês, orientar o cliente, ter ideias, para trazer soluções para o cliente, quando a gente chama, a gente não entende nada, a gente quer que vocês tragam uma solução, para a gente, então, fazer parceria com outros colegas de trabalho, então, se eu sou pedreiro, eu tenho um carpinteiro, eu tenho um eletricista, que às vezes você chega na casa da pessoa, a pessoa te pergunta, você nem tem uma pessoa para indicar, então, isso também faz parte, forme sua rede aí na sua região, então, eu vejo, assim, vai ter oportunidade, eu acredito muito nisso, sabe? E vai ter essa oportunidade da gente atuar próximo, tá? E melhorar o nosso ambiente de casa, então, por aí eu vejo as oportunidades para a área de construção. Excelente, é verdade, tudo isso que você falou realmente verdade, daqui a pouco você vai estar precisando de um arquiteto aí, que vai levar o engenheiro, que vai levar o moço, que vai arrumar seu armário, vai levar um pedreiro, então, assim, isso vai atrair várias fontes, frentes de trabalho, na verdade, várias pessoas vão precisar. E adequar o ambiente todo. E aí, outra coisa, não é só em casa, não, o ambiente de trabalho vai mudar, então, acredito que vai ser muito chamado para arquiteto, para remodelar esses ambientes, realocar as pessoas com dois metros de distância, como é que eu faço para trabalhar tudo isso, né? Chamar engenheiro também, então, tudo isso tem que ter, não tem como fazer se você não tiver um arquiteto, um engenheiro, um carpinteiro, para dar um jeito nesse negócio, entendeu? A gente precisa se reinventar nesse momento, né? E se preparar para, claro que a gente não gostaria que novas, novas Covid aparecessem, mas, que não existissem mais as pandemias, mas, enfim, é um momento para a gente realmente refletir naquilo que nós somos profissionalmente, como nós podemos trazer o nosso trabalho para dentro de casa, para tentar interagir até mesmo, ficar mais tempo com família. Luiz, foi muito bom falar com você, tá? Nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade, seu tempo aí para poder trazer para a gente essas informações, né? Nos colocamos à disposição de todos aqui para toda e qualquer pergunta que tiverem sobre, sobre a... Mercado Azul. Mercado Azul, desculpa, sobre o Mercado Azul, que a Luiz vai estar pronta para responder, não é isso, Luiz? Isso, não só a Luiz, né? Mas o Sebrae está à disposição de vocês, nós criamos página com conteúdo exclusivo para vocês, então, por favor, consulte lá o nosso portal, sebrae.com.br, está à disposição de vocês, com muitas informações, tem o Fale Conosco do Sebrae, tem o 0800, 570 0800 do Sebrae, também trabalhando direto, nós não paramos, tá? Então, conte conosco, conte com o Sebrae, conte com o Mercado Azul. Vejo você lá, viu? Tá ok. Muito obrigada a todos, né? Movimento Todos pela Construção, é a iniciativa da Epo Soluções, Associação Brasileira de Cemento Portland, ConstruLiga, Sebrae Nacional e SNIC. Muito obrigada, nós voltamos às 13h30 com mais um curso. Obrigada, até mais, Luiz. Obrigada, tchau, foi um prazer. Tchau, 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 tchau. Obrigado.